A que ponto nós chegamos, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus tem a misericórdia da raça humana, o homem está brincando com Deus, o homem parou de temer o Senhor e de levar a sério o evangelho, tem tido como pecado o que não é pecado, e o que é pecado para eles não é pecado, que loucura, que bizarro, que barbária, porque esse pessoal que representa essas siglas, que eu não vou nem citar aqui para não correr o risco das próprias plataformas ou redes sociais me bloquear, mas esse pessoal que representa essas siglas que subentendemos como a minoria, eles mesmo tiveram a ousadia de postar nas redes sociais a que ponto nós chegamos, a que ponto, olha a loucura, em um movimento deles, exclusivo deles, em uma pequena cidade do Ceará, na hora que se depararam de frente com o tempo central da Assembleia de Deus, vilipendiaram o tempo, vandalizaram a igreja, se não fosse as grade na frente, eles teriam destruído até a estrutura física daquele tempo, foi um verdadeiro ato de vandalismo, esse povo quer respeito, mas não respeita, esse povo exige direitos, mas para outros, segundo eles, ou a atitude deles, não há direito. E a pergunta que não se cala, cadê o Ministério Público? Porque o Ministério Público é o zelador da lei, vela pela lei, é o fiscal da lei. Quando a moeda inverte, quando é um discípulo de Jesus Cristo, que prega o evangelho, que anuncia as boas novas, que traz discurso embasado na palavra do Deus vivo, aí é tanta coisa que termina com fobia, é não sei o que, fobia, é não sei o que, separe, cuidado, porque o juiz dos juízes fará justiça de verdade. E se o Ministério Público não sabe, uma vez que são fiscal da lei, no artigo 5º da nossa Constituição, está garantido a nós outros brasileiros, no Estado Democrático de Direito, que o ambiente de culto, ele é protegido, inviolável, porque o Estado é democrático, de direito e é laico. Tem que haver respeito mútuo, consideração, mas parece, entre aspas, que a justiça brasileira está do lado dessa turma e quer destruir o que nós subentendemos com costumes, patriarcalismo, tradicionalismo, para não dizer cristão, discípulo de Cristo, viver uma vida pautada segundo os princípios bíblicos. E aqui eu não estou falando só de evangélico, aqui eu estou falando de católico, testemunha de Jeová, até espírita da linha branca, porque todos esses segmentos e outros, tantos que eu não vou citar nome, de uma forma direta ou indireta, também tem a Bíblia, como a palavra de Deus. E ali tem princípios explícitos, literais. Ninguém é obrigado a obedecer, mas todo ser humano deve respeitar. Se eu não concordo, deixa quem concorda, porque vai prestar conta a Deus. Nesta mesma semana dessa situação bizarra, o Ministério Público, fiscal da lei, que não está nem aí com a igreja que é vilipendiada, que não está nem aí com os evangélicos que sofre, né? Vandalismo por parte desse povo. O mesmo Ministério Público no Estado de São Paulo, porque esse ocorrido que vocês viram no início do vídeo, esse ato bizarro que vocês viram no início do vídeo, dessa turma vandalizando lá as grades da entrada do tempo central, foi no Estado do Ceará. Mas nessa mesma semana agora, no Estado de São Paulo, o Ministério Público, fiscal da lei, que fechou os olhos, que fez de conta que nada está acontecendo contra os evangélicos, contra os cristãos. Sabe o que o Ministério Público fez lá em São Paulo, em uma pequena cidade, num evento gospel? Adora Lorena, se não me falha a memória, o Ministério Público acionou a justiça, proibindo a prefeitura de realizar o show gospel, porque subentenderam que as músicas evangélicas geram preconceito à minoria. E então não pode haver um momento de louvor a Deus, de músicas evangélicas que propagam o reino de Deus. As portas estão fechando, meu santo. E você aí tem dúvida de que Jesus está voltando? Eu só te peço três coisas. A primeira, ora pra Deus ter misericórdia nessa terra. A segunda, vigia, porque Jesus está voltando. A terceira, se você crê que Jesus está voltando, desperta alguém, compartilha esse vídeo, marca alguém nos comentários aqui, comenta e marca alguém e diga, olha que situação bizarra, olha como o diabo é astuto, olha como as portas estão fechando pra igreja nesses últimos dias. Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Eu não tenho dúvida. Fico triste como ser humano, como cidadão de bem diante de tudo que está acontecendo. Mas como crente em Cristo Jesus, cidadão do céu, a minha alma regozija, porque tudo isso são sinais e mais sinais da volta do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mediante a graça, pelo poder do sangue do Cordeiro, conforme a misericórdia do Eterno, subiremos com Cristo e estaremos, como diz Paulo aos testalonicenses, para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Oh glória! Se você concorda com essa palavra, ajude a propagar o reino. Ajude-me a denunciar esse povo. Ajuda-me a mostrar aos irmãos em Cristo Jesus que, apesar dos pesares, Jesus está voltando, compartilhando o vídeo. Aqui é o pastor Wendel Gonçalves, conhecido como o homem que passou pelo fogo, um milagre vivo. Primeiro homem na história a queimar mais de 90% do corpo e a estar de pé com a vida ativa, sem a medicina saber explicar. Quer saber mais do ministério que Deus me deu? Quer acompanhar o pastor Wendel Gonçalves? Conhecer um pouquinho da história do testemunho do homem que passou pelo fogo? Me acompanhe em todas as minhas redes sociais, porque tanto no meu Instagram, como no meu canal no YouTube, bem como na minha página no Facebook, é o mesmo canal, Pastor Wendel Gonçalves Oficial. Até no TikTok, Pastor Wendel Gonçalves Oficial. Amém?